MÚSICA Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais gato O meu comportamento egoísta, seu luta era bem difícil É, você me achava meio esquecido Eu te achava tão chata Mas tudo que acontece pra mim é ter um monte de destino Fizeram mais ou exercício, só que precisa, cuidado Fizeram mais ou exercício, só que precisa, cuidado É, você me achava meio esquecido O amor, onde está a força? O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar Mas tudo que acontece pra mim é ter um monte de destino O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar O amor é o amor que já quer se amar